Educação sem ponto final. Continuar estudando mesmo depois de terminar a faculdade. Ir atrás de um mestrado, doutorado, uma especialização. Quais são os caminhos da educação? E como as empresas enxergam esses profissionais que não param de aprender? Esse é o tema do Sala de Aula de hoje. É como se fosse uma corrida. Nesta pista, sai na frente quem está melhor preparado. No mercado de trabalho tão exigente e competitivo, a educação pode ser fundamental para chegar ao pódio do emprego. Michele conquistou o diploma de jornalista e foi além. Subiu um degrau a mais na graduação com o MBA. A gente tem que se formar, ter uma base aí para cada profissão, mas seguir estudando, seja com o MBA, com curso de especialização ou outras leituras e tudo é fundamental. Um passo a mais na educação significou um salto na carreira, diploma novo e um novo trabalho. O mercado recebe melhor quem está caminhando junto com ele, né? O mercado é muito dinâmico e a gente precisa estar estudando e se aperfeiçoando o tempo todo. E é verdade. Segundo pesquisas, o investimento em cursos de pós-graduação como especialização, mestrado e doutorado pode aumentar o salário em até 53%. A pesquisa salarial da Cato também revelou que no cargo de analista o salário pode aumentar em 118%. Um levantamento feito no ano passado pela Folha de São Paulo também mostrou as vantagens de estudar. A média salarial de um graduado gira em torno de R$ 6 mil. Já para quem tem uma pós, pode passar de R$ 10 mil. Não há dúvida, as empresas estão de olho em quem não abandona os livros. O aprendizado contínuo é super importante para qualquer mercado hoje em dia. Então, o nosso CEO tem uma frase bem poderosa, que no mundo dos negócios, vence o jogo quem aprende mais rápido. Então, eu acho que isso reflete muito em tudo o que a gente faz aqui e a gente tem diversos incentivos nesse sentido. A educação pode ajudar a virar o jogo. Da empresa, até uma sala de aula virtual foi criada para estimular o conhecimento. A gente tem a Universidade Corporativa, onde a gente tem produção de conteúdos próprios, que a pessoa pode consumir a hora que ela quiser durante o trabalho, de acordo, inclusive, com a necessidade que ela tem naquele momento. Então, ela pode aplicar o que ela aprendeu na prática, no dia a dia. A gente também tem plataformas externas, onde ele pode consumir conteúdo. A gente incentiva muito as trocas. Então, as próprias pessoas se organizam para aprender uma coisa nova junto. Uma com a outra. Uma com a outra. E a gente tem também possibilidade de especializações, até por plataformas online de universidades de fora. Porque, às vezes, a pessoa não consegue viajar, mas consegue, por opções de cursos online, acessar uma especialização de universidades de fora. Vamos continuar dentro desse universo da educação? Cursos de especialização, mestrado, doutorado. Até que ponto podem ajudar na carreira do profissional? Agora, eu vou contar aqui com a ajuda do João Eval e da Nancy para a gente debater esse assunto. Tudo bem com vocês? Muito bem. Obrigado pelo convite. Muitas pessoas chegam até a faculdade e param por ali. Isso pode acontecer ou é importante que continuem estudando? Eu creio que, Andréia, a faculdade, ela prepara a primeira fase da carreira do aluno. Porém, eu acredito que a gente está vivendo um momento de transformação. A gente está falando hoje da indústria 4.0, mas a escola continua no 1.0. Então, a gente tem um gap, tem um buraco muito grande para complementar na formação do profissional. Eu mesmo, quando eu saí da universidade, eu notei imediatamente que eu tinha esse grande buraco na minha formação e imediatamente fui para um curso de especialização, fui para um curso de pós-graduação e um MBA. para poder justamente entregar para a indústria ou para o mercado o que eu não tinha adquirido na época da universidade. Então, sem dúvida nenhuma, a formação continuada realmente é muito importante para que esse profissional que sai da universidade possa ter o nível de produção que a indústria precisa. A gente está falando também do mercado, mas o conhecimento é inesgotável, né? Exatamente. Uma coisa importante da pós-graduação, é claro, é a continuação da formação, mas é um outro enfoque. Eu acho que a pós-graduação, ele forma pessoas que são mais inovadoras, que são mais empreendedoras. E isso pode ajudar não só a pessoa numa questão de conhecimento, mas realmente a indústria e as empresas no Brasil. Atualmente, as empresas, elas são muito consumidoras de tecnologia de fora. O Brasil inova muito pouco. A maioria dos nossos alunos de pós-graduação, eles continuam dentro das universidades. A gente forma muitos professores, a gente forma muitos técnicos, muito acadêmicos. E a indústria poderia se beneficiar muito disso. A gente vê que onde existe uma grande concentração de pós-graduação, as indústrias são mais inovativas, o número de patentes aumenta. Então, isso ajuda a crescer a economia do país. Não só a economia pessoal das pessoas, mas o Brasil como um todo. A gente tem que pensar no desenvolvimento da nossa sociedade junto com a educação, é isso? Exatamente. A educação é, seria, eu acho que é o que dirige, né? O que vai fazer com que aumente a produção, com que desenvolva, com que tenha desenvolvimento não só econômico, como social do país. A gente falou desse benefício para as indústrias, né? As indústrias hoje pedem esse profissional que estuda mais? Eu não tenho dúvida que sim. Não tenho dúvida que sim. Eu passei por vários processos seletivos na minha carreira e eu acredito que um dos motivos que me alavancaram para essas posições com quem eu concorri foi justamente a minha formação. E um ponto que a professora falou muito importante, trazer esse lado acadêmico, ela tocou no ponto do empreendedorismo, né? O que falta, na minha opinião, é esse DNA empreendedor dentro das escolas, dentro das universidades. O que é um DNA empreendedor? Eu vou dar um exemplo que acontece no nosso dia a dia, deve ter acontecido conosco aqui, né? Quando a gente cresce, quando a gente passa daquela fase da infância à adolescência, o seu pai não passa a mão na sua cabeça e fala Minha filha, Andréia, vai estudar para ser uma grande empreendedora, para você montar o seu negócio. Esse assunto nem é debatido. Nem é debatido, né? E em escolas fora do país, você vê que o veio DNA empreendedor e já é lançado lá na escola fundamental. Aquela figura que a gente vê em filmes americanos, por exemplo, da garotinha vendendo limonada no jardim da casa dela, já é uma mentalidade em DNA empreendedor desde o início. Aquele garotinho jogando jornal com a bicicletinha na porta da casa, já é o primeiro emprego já sendo... A primeira sementinha do mercado de trabalho, né? Exatamente. Eu tive uma oportunidade de fazer, passar um tempo fora do país e com essa família com quem eu morei fora do país, o garoto que tinha 16 anos, ele já tinha dois empregos. Ele trabalhava, ele estudava durante o dia, ele já tinha dois empregos. Ele trabalhava numa pet shop e trabalhava numa locadora de vídeo, que acabou as locadoras de vídeo, né? Sim. Então ele tinha dois empregos já no currículo dele. Então muito cedo, esse DNA empreendedor já é colocado na cabeça. E isso ele já foi construindo também a carreira, né, Nancy? Porque assim, muitos jovens não têm nenhum tipo de experiência. Vocês falaram da questão da educação, às vezes a escola também não dá toda a formação técnica para que ele atue no mercado de trabalho, né? Então é importante também ele ter experiências para começar a construir a própria carreira, né? Falando nisso, eu acho que uma coisa bastante importante que o João falou é sobre as videolocadoras, por exemplo, se acabaram. Então muitos dos empregos atuais vão se acabar. A tecnologia, o mundo está girando rapidamente. E existem estudos dizendo que 65% das crianças que hoje estão no fundamental vão trabalhar em empregos que ainda não existem. Então a formação, ela é alguma coisa que você começa na infância e você vai aprendendo, obviamente, coisas básicas que são comuns e que vão durar para sempre com uma matemática, né? Que não muda. Mas por isso que a formação continuada é importante. Porque você quando termina a universidade, tem muita coisa já acontecendo que a universidade quando você começou não existia. Já mudou. Já mudou. Então, por isso que os cursos de especialização, os cursos de mestrado, depois os cursos de doutorado são bastante importantes. Porque essa atualização é necessária. Os empregos pedem isso. E a gente está falando também de muito que tem a ver com a tecnologia, né? E a tecnologia está presente, acredito que hoje, em todos os aspectos, né? Então você tem que ir se renovando, tem que ir buscando conhecimento, tem que ir se atualizando, né? Se a gente for falar na linguagem tecnológica, tem que dar no F5 a todo momento, né? E a universidade hoje, ela tem essa capacidade também de acompanhar essas transformações? Eu acho que sim. Nós na universidade, apesar de que todo mundo, por exemplo, na Unicamp, os professores na Unicamp já têm doutorado, a gente nunca para. A gente está sempre se atualizando, não com cursos, mas a gente tem congressos, a gente faz visitas fora, tira períodos de estudos em outras universidades. Então a gente também tenta trazer isso para o ambiente universitário, né? Exatamente. Agora vocês percebem, por exemplo, a gente está falando dessa necessidade, mas as pessoas estão preocupadas com isso e continuar a estudar. A gente ainda está no país em que a educação ainda está caminhando para o ideal, mas vocês percebem que isso está mudando? Eu vejo na pós-graduação, na qual eu sou professor executivo na FGV, um aumento desse interesse. Um ponto importante, e pegando também um pouquinho do que a professora falou, da atualização dos mestres, dos doutores em outras atividades extracurriculares, como eventos, etc, etc, eu já vejo os alunos hoje não esperando mais que a empresa invista na educação dele, e sim ele investir na própria educação. Então eles estão passo a frente, né? Um passo a frente, mas vivemos no oásis, né? Se você pegar hoje a região sul e sudeste, principalmente, onde eu tenho mais conhecimento, é um oásis de conhecimento. A gente tem ainda um campo gigantesco a ser explorado. E falando de novo sobre empreendedorismo, muitas pessoas pensam que empreender é algo que você tem que fazer um projeto altamente tecnológico. Montar um negócio. Montar um negócio. Às vezes o empreendedorismo está dentro da própria empresa dele. Ele pode intraempreender, ele pode criar um processo novo, ele pode criar um produto novo, ele pode criar uma nova rota de vida. Uma logística, né? Uma logística nova com a própria empresa dele. E infelizmente isso hoje, pelo menos os alunos com quem eu tenho contato na pós-ADM da FGV, eles não trazem essa bagagem para dentro. Ainda falta. Porque pecou lá atrás. Pecou lá atrás. Pecou lá atrás. Então a grande beleza da pós-graduação, e eu posso falar a respeito disso porque eu fui um pós-graduado também, é que a gente traz essa pitada desse tempero de um pouquinho de cada tema que não foi discutido dentro da academia na pós-ADM e depois no MBA. Porque isso também acaba motivando a pessoa a conhecer mais, e aí ela vai continuar no caminho dos estudos, né? Ela vai continuar seguindo aí, né? Porque algo novo ela está aprendendo ali, né? Mas ainda para algumas pessoas, a gente conversando, por exemplo, um doutorado parece ser algo muito distante. É? Não. Eu acho que isso depende só de uma postura, né? Claro que quando o aluno termina a universidade, em geral, ele precisa do emprego e de trabalhar. Mas a gente tem oportunidades, a gente tem bolsas de pós-graduação. São poucos doutores ainda, não é? São poucos doutores. Na realidade, existe um plano nacional de pós-graduação, que foi feito pelo governo federal. Existe um plano estadual de educação, que também trata da pós-graduação. E em ambos os planos, o objetivo é aumentar a pós-graduação. A pós-graduação no Brasil tem crescido nos últimos anos. Agora o crescimento é um pouco menos acelerado, mas teve um grande crescimento. A CAPES investiu muito nisso. A Unicamp, nós temos um estudo que nos últimos 10 anos, o doutorado cresceu 25%, o mestrado cresceu em torno de 15%. Isso é muito positivo. A gente ainda tem muita procura, apesar das restrições financeiras e as restrições orçamentárias. A gente tem crescido a pós-graduação e ainda tem espaço para crescer. E isso é a gente pensar num país como o nosso, que benefício traz? Um país com mais doutores, mais profissionais com mestrados, mais especialistas. Bom, eu acho o seguinte, como eu falei antes, o Brasil ainda é um consumidor de tecnologia importada, ele é um aplicador de protocolos importados, e ele é um exportador de produtos de commodities. Eu acho que crescendo o número de mestres e doutores, mesmo de especialização, você pode reverter isso. Você pode ser um produtor de tecnologia, você pode ser inovador, você pode ser criador de protocolos em áreas muito importantes. Por exemplo, na área de farmácia, onde a gente importa muito das coisas. A gente pode começar a exportar conhecimento. Exatamente, e mesmo na parte de exportação de produtos, você começa a exportar produtos de valor agregado maior, ao invés de exportar só commodities. Então, essa parte do desenvolvimento e do conhecimento, do desenvolvimento da ciência é muito importante. E se a gente for falar individualmente, aquela pessoa que estuda mais, quais são os benefícios? Ela sobe mais na carreira? Bom, eu olhei um estudo ontem, antes de vir, uma pessoa com doutorado ganha, em média, cinco a seis vezes mais do que a média nacional. A gente vai lá num cenário difícil hoje em dia. Exatamente. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Muito bom. E as empresas valorizam realmente os profissionais, né? Exatamente. Tem essa busca constante. Professor, quando a gente fala dessa valorização no mercado de trabalho, realmente o mercado de trabalho quer até um profissional capacitado, né? Não só capacitado, isso é importante a gente enfatizar. Às vezes o capacitado não produz tanto quanto aquele não capacitado. Então essa matriz de capacitação e produção que eu creio que é importante. E muitos dos meus alunos me perguntam, pô, professora, eu tô acabando o pós-ADM aqui, vou pra um MBA? Depende muito do propósito de cada pessoa. Onde que ele quer chegar. Onde que ele quer chegar e que tipo de conhecimento ele precisa. E aí eu falo muito que você criar a sua matriz de propósito, o seu scorecard de propósito profissional é muito importante. O que que seria um scorecard? Scorecard é você traçar metas do seu conhecimento. Planejar. 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 Eu lembro, passei 15 anos da minha carreira numa empresa multinacional e essa empresa multinacional me deu uma capacitação, me deu uma habilidade de planejamento muito grande. Não só do meu trabalho, mas também da minha vida e da minha carreira. Essa empresa investia muito na capacitação profissional, então eu fazia mini cursos dentro da minha empresa. Era estimulado, né? Então nós tínhamos toda a carga horária, eu tinha que cumprir anualmente com 80 horas de capacitação dentro dessa empresa, além obviamente da minha própria, o meu próprio esforço externo, que ela também patrocinava alguns cursos de curta duração. Então quando você cria o seu cartão carreira e propósito pessoal, você consegue ver que quanto mais você se capacita, quanto mais você tem conhecimento, mais portas vão se abrindo. Você pode, por exemplo, migrar de uma área de telecomunicações para uma área farmacêutica, você pode sair para o varejo, você pode sair para várias áreas. Isso aí você já tem que ter aquele olhar mais amplo, né? E a escola te dá. Após graduação, ou seja, você se formar em outras competências que não foram dadas na academia, te abre esse olhar, te abre o horizonte de olhar um pouco mais crítico do que você quer fazer com a sua vida pessoal e do que você quer fazer com a sua vida profissional. Olha, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente vai voltar para continuar nesse assunto, e é claro, você não sai daí porque o Sala de Aula volta já já. É instante. O Sala de Aula está de volta e vamos debater a importância de continuar estudando mesmo depois de ter feito uma faculdade, né? Eu estou aqui com os professores Joa Eval e também com a Nancy. A gente estava falando anteriormente sobre planejar a carreira. Como é que se faz isso? Bom, de novo, não é um tema abordado hoje, pelo menos na minha época, não era abordado na academia. Meu filho, ele estuda hoje numa universidade fora do país que no primeiro ano, no primeiro semestre, ele já tem dentro da universidade um planejamento que você tem que fazer não só de estudo, mas de carreira. Que áreas você quer trabalhar, quais são as áreas de interesse, etc, etc. Por onde você quer seguir, né? Por onde você quer seguir. Mas, para aqueles que querem já começar, que estão hoje na escola e já querem começar, a melhor coisa a se fazer é qual o propósito, qual o propósito da sua vida. Eu acho que esse é o grande desafio que esses alunos têm. E aí entender quais são as áreas do seu interesse. Eu acho que já no colegial, no meu tempo, se falava colegial, hoje como que chama a professora? Ensino médio. Ensino médio. Muda muito. Muda muito. No ensino médio, se a gente começa a estimular essa pessoa, primeiro identificar qual que é a sua área, a sua área de exatas, de humanas, de biológicas, a gente começa já a traçar. Mas isso o senhor fala antes da própria faculdade? Antes da universidade. Lá no ensino médio, a gente vai conseguir identificar quais são as competências intrínsecas dessa pessoa dentro das suas preferências. Quando essa pessoa chega no momento de tomada de decisão para que área que eu quero ir na universidade, ele já tem, pelo menos lá atrás, já modelado o que ele quer fazer. Vai afunilando. Exatamente. Esse é o papel. Você criar um funil de carreira ou de propósitos para a sua vida. E já na universidade, você fala, pô, eu entrei em exatas, que áreas que eu quero seguir? Pô, eu quero ir para nanotecnologia, eu quero ir para telecomunicações, eu quero ir para satélites. Ou seja, você começa já criar a sua percepção e para que área você quer. Quando você acaba a sua graduação, pelo menos você já tem um foco, um target para onde você quer atacar. E se a gente começa a incentivar isso aí desde lá do ensino médio, do ensino fundamental, criar essa capacidade de criar propósitos para as pessoas, a escola passa muito rápido. Mas isso ainda é uma falha que a gente tem, né, Nancy? Isso ainda não é muito praticado aqui, né? É, eu acho que não é. E também é o seguinte, os alunos aqui no Brasil, eles têm que decidir muito cedo qual a carreira que eles vão seguir. 17, 17. Exatamente. Diferentemente de outros países onde você, quando entra na universidade e depois você pode escolher qual é o major que eles dizem que eles vão seguir. No Brasil, o aluno, quando faz vestibular, ele já escolhe um curso bastante específico. E a gente tem poucos lugares no Brasil onde dentro da universidade ou da faculdade você tenha, por exemplo, um ensino básico e que depois você pode escolher no terceiro ano, por exemplo. Então, a pós-graduação te traz essa oportunidade. Você tendo feito uma carreira na faculdade, depois você pode se especializar e se especializar em coisas que são talvez um pouco diferentes do que você escolheu quando você tinha 17 anos. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, ele pode ir para uma outra área se especializar? Ele fez uma faculdade em um determinado curso e depois ele pode se especializar em outra? Isso pode acontecer? Isso pode. Isso acontece muito. A gente tem muitos cursos na universidade que aceitam alunos de diversas formações. Claro que existem cursos mais específicos onde se requer uma base maior. Cursos tipo ciências básicas, matemática, química, física, é muito mais difícil que uma pessoa que venha da área de humanas consiga fazer uma pós-graduação. Não é impossível. Teria que fazer algum tipo de nivelamento. Agora, existem muitas áreas e muitos cursos de pós-graduação onde uma formação geral é interessante. E você falou dessa questão de formação geral. Então, é interessante também que ele chegue até um curso de pós-graduação até para saber o que ele quer realmente. Às vezes, escolheu uma área, por exemplo, fez um curso universitário, às vezes não gostou muito, mas talvez na pós-graduação ele se encontre. isso acontece. Existem muitas pessoas que fazem um curso. A graduação, a faculdade, ela te dá uma formação básica e uma formação generalista em geral. Então, assim como os médicos, eles têm que fazer residência, a residência médica é uma pós-graduação. Então, é uma pós-graduação lá, tudo sem isso, mas é uma pós-graduação. Então, um aluno que faz faculdade de medicina, em geral, ele não para no final da faculdade. ele segue a sua pós-graduação em uma residência. Os alunos de outros cursos também, eles deveriam pensar um pouco isso, como a pós-graduação sendo a especialização deles. E aquilo vai agregar realmente na formação dele, né? Eu acho que sim. Muito até, né? A gente falou de planejamento de carreira, também dá para planejar a vida acadêmica? Olha, hoje eu fiz uma universidade, amanhã eu vou fazer um curso. A gente consegue traçar isso também? Fazer isso? Eu acho que sim. Eu acho que é importante, alguns alunos têm essa visão. Alguns alunos, eles chegam aqui já com a visão de carreira. Eu vou fazer graduação, depois eu vou fazer mestrado, depois eu vou fazer doutorado, eu vou ser professor em uma universidade ou eu vou trabalhar em uma certa área. Tem alunos que se encantam com a pós-graduação ao longo do curso. Então, a gente vê alunos que começaram pensando só em ir para o mercado de trabalho e arrumar um emprego e eles acabam ficando para a pós-graduação ou começando a trabalhar e fazendo uma pós-graduação depois. Agora, fora isso também tem aqueles cursos menores, mais rápidos, o professor tinha mencionado, cursos específicos que faltou naquela demanda. Isso também é saudável, procurar esses cursos menores? Sem dúvida nenhuma. Eu identifiquei na minha carreira um gap gigantesco que é de finanças. Algo faltava, né? Eu sou formado em matemática, fiz uma pós-graduação, me descobri em vendas e marketing, estou até hoje. Você só foi para uma ou outra? Totalmente. E em telecomunicações ainda, ou seja, em tecnologia. E eu identifiquei na minha formação não porque eu gostasse, mas porque eu precisava na época de uma formação em finanças para não financeiros. Então, eu fui me especializar, saí do país, fui fazer uma especialização em finanças e marketing. A grande beleza de uma especialização em finanças e marketing é que você consegue identificar, por exemplo, num balanço de uma empresa, que tipo de ações de marketing você precisa fazer para tirar aquela empresa ou da sua vala comum de mercado ou dar um salto quântico em vendas dessa empresa. Então, hoje na FGV, por exemplo, você tem cursos do Cademp, que são cursos de pequena duração, de 20 a 40 horas, que você faz um mergulho profundo naquele tópico, contabilidade, finanças, transformação digital, e-commerce, ou seja, você vai lá naquilo que falta na sua formação, por quê? Talvez você esteja reposicionando a sua carreira para entrar no novo mercado, que esse tópico é muito importante e você precisa ter esse domínio ou porque você está em uma empresa e essa empresa está fazendo um desvio que ela vai, por exemplo, vou abrir o meu e-commerce agora, eu vou ter dentro da empresa do e-commerce, eu tenho interesse, eu... Mas eu não tenho aquele conhecimento... Não tenho aquele conhecimento, então faça um investimento pontual naquele conhecimento e faça um mergulho profundo ali. É isso mesmo? É, eu concordo quando você começou a entrevista dizendo sobre educação continuada, eu acho que isso é uma coisa importante para as pessoas terem em mente, de que educação não é uma coisa que tem um início e um fim. O final da universidade, o final da faculdade não é o fim da sua educação, a gente continua aprendendo de muitas formas. A universidade, as faculdades, elas te ajudam oferecendo algumas oportunidades, então, cursos de curta duração são como pílulas rápidas, né? Vai direto até... Exatamente, no ponto que precisa. Então, a Unicamp também tem uma escola de extensão, que não é a pós-graduação, mas são cursos de extensão exatamente com duração menor, que são mais rápidos. E eu acho que isso é importante, a pessoa tem que lembrar de que existem essas oportunidades, você tem que procurar, né? Então, as universidades públicas do Brasil oferecem todos esses cursos, as universidades privadas oferecem cursos com outras competências, com outras direções. Então, é lembrar disso, é lembrar de que educação não tem um final. Não tem um ponto final, Igual eu falei, é inesgotável, né? A gente vive numa constante transformação, né? Seja no mercado de trabalho, seja de novas tendências, e o profissional que quer continuar trabalhando, se dar bem, ou crescer profissionalmente, ele tem que se atualizar, não tem como fugir, né? E a gente falou do planejamento de carreira, o planejamento profissional, muitas vezes já tem um profissional que se acha formado, é experiente naquela profissão, mas ainda falta alguma coisa. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu já tenho 20, 30 anos, não quero estudar mais. Buscar essa profissionalização também não tem idade, né? De jeito nenhum, e não tem nem mais desculpa, porque hoje, graças a essa ferramenta maravilhosa, chamada internet, eu posso ter um aprendizado à distância, né? inúmeras universidades hoje, inúmeras universidades hoje, tem um programa de educação à distância. Até uma pós-graduação já, já está se discutindo, né? Implantar isso, né? Exato, eu tive uma ótima experiência também em alguns cursos que eu fiz à distância, pagos, obviamente, de novo, o pessoal tem uma infinidade de cursos gratuitos hoje oferecidos pela USP, pela Unicamp, que você pode entrar lá, fazer download, estudar no seu... É porque a gente estava falando um pouquinho, até interrompendo um pouquinho, professor, que a gente acha que é distante e acha que é caro também. Não é tanto assim, né? Não é, não é. Hoje, se você entrar na Khan Academy, que é do mestre Khan, que eu acompanho, às vezes eu preciso recordar alguma coisa em matemática, eu vou lá na Khan Academy e ele explica, por exemplo, porque o outro dia eu estava precisando lembrar como fazer um diferencial, como fazer uma matriz, como fazer um fatorial. Não lembrava mais, eu estudei o meu R.A. 86, Andréia. Então, eu fui lá na Khan Academy, pus lá fatorial e busquei lá. Então, vai muito também do indivíduo. Do propósito. Do indivíduo e do propósito. Eu acho que enquanto a gente não crescer, criar, desculpa, não crescer, não criar esse DNA exploratório, esse DNA empreendedor, esse DNA do propósito dentro dos estudantes, a gente vai continuar com esse gap gigantesco. E se a gente pensar dentro da casa, os pais que estudaram refletem também, os filhos também vão seguir o mesmo caminho. Por exemplo, um pai que fez um curso de especialização, mestrado, doutorado, a probabilidade do filho fazer, aí vai criando esse ciclo dentro de casa, é isso? Um ciclo virtuoso, né, professora? Exato. Eu acho que, obviamente, quando os pais têm uma educação, existem estudos que dizem isso, os filhos têm uma tendência a estudarem mais. Mas, por outro lado, isso não é uma regra. e eu acho que isso é o que a gente tem que quebrar no Brasil. Essa ideia de que a educação é limitada a um grupo. Ela não é limitada a um grupo. Tudo que a gente faz hoje é a força para que a educação se dissemine de forma ampla dentre os alunos. Então, a educação fundamental já tem esse papel, já foi disseminada. O ensino superior está sendo feito isso. Está mudando, né? Uma grande expansão no ensino superior. E eu acho que o ponto, talvez, é que após a graduação as pessoas têm que olhar que não é um objetivo para poucos. Não é elitista, né? Ela também... Ela também pode ser alcançada por todos. Então, eu acho que uma propaganda e as pessoas saberem que existem isso, eu acho que talvez uma coisa que aconteça é que não muita gente sabe que depois da faculdade é possível se fazer, continuar estudando. Talvez a escola lá na formação inicial, igual a professora falou, ensino médio, já começar a formular isso, né, professora? A incentivar isso e abrir esse olhar, né? Porque a gente também tem a questão dos alunos da periferia, né? Então, a gente abrir já, você pode, né? Isso é possível fazer, né? A gente tem grandes exemplos aí, né? E o que eu percebo também que esses estudantes, a gente falando, alunos mais carentes, né? Financeiramente falando também, e também de outras estruturas, eles reproduzem também isso dentro da comunidade, né? Muitas iniciativas vieram da comunidade, né? Então, eles acabam até incentivando outras pessoas, né? E a educação tem esse papel transformador ou não? Eu não tenho dúvida que sim. Eu não tenho dúvida que sim. Eu não tenho dúvida que sim. Você vê, eu vejo, na pós-ADM, especificamente, no final do curso, nós temos um TCC, óbvio, né? Nós temos um TCC e você vê com o resultado do TCC, às vezes, de casos de TCCs que são imediatamente aplicados dentro da indústria. Olha... A FGV, ela lança todo ano um livro com os 10 melhores TCCs, né? Então, se você for hoje na biblioteca da FGV aqui em Campinas, você vai pegar lá os TCCs de 2018. eu diria que 80% deles já tem aplicabilidade. Saiu do livro, da do CCC. Está pronto para ser consumido. E houve também uma grande transformação na pós-ADM, especificamente, onde eu leciono, é que existe agora um TCM, que é um trabalho de conclusão de módulo. Então, o aluno já vem do módulo que ele está fazendo, por exemplo, empreendedorismo, marketing estratégico, técnicas de comunicação, eu já saio com o TCC dele, com o TCM dele, já pronto para incorporar o TCC dele. Então, já traz essa cultura de que cada módulo que eu termino eu tenho que ter um entregável. É um desafio, né? Eu tenho um entregável. E esse entregável, ele tem que respeitar as regras de não ter plágio, de ser produção própria, referenciação de conteúdos que, porventura, eu aponte no meu trabalho. Então, já traz essa cultura. Como a professora falou, às vezes, na pós-graduação, o cara se descobre. Já tem, é. Ou é isso aqui que eu quero. E vai inovando, né? E tão intenso que é o trabalho, né, professora? Exatamente. Como você falou, eu acredito firmemente que a educação é transformador da sociedade, né? Então, tem estudos que dizem isso, que a educação é o que faz a mudança social, as classes sociais. e o retorno, o retorno, as pessoas que acabam recebendo educação, a universidade pública, hoje em dia, ela está aberta, ela tem todas essas ações afirmativas e a gente tem recebido mais e mais alunos das escolas públicas e das cotas étnico-raciais. E esses alunos retornam, eles retornam isso para a sociedade, né? Então, eles passando na universidade, o caminho natural é continuar, né? E uma parte desses vai continuar e vai continuar produzindo. E vai semeando aí. Exatamente. Eu quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente torce bastante que a educação continue movendo em nosso país para a gente ir desenvolvendo, né? Novos doutores, novos mestrados e profissionais melhores preparados. Muito obrigada. Eu agradeço também a você que participou desse nosso encontro, desse nosso debate e até nosso próximo sala de aula. Tchau! Educação não tem ponto final. Por isso, a gente vai continuar surfando mais um pouquinho. Na Unicamp. Desta vez, entramos no laboratório de estudos avançados em jornalismo, o LabJor. Ciência, tecnologia e inovação. O mestrado abre a mente e desperta o olhar crítico dos alunos. Mesmo que você não vá mudar de área, você amplia muito a sua capacidade de olhar os temas que você vai tratar. falar. Então, quando você faz as aulas, por exemplo, que trabalham com texto, linguagem, análise do discurso, você nunca mais vai ouvir um entrevistado, ouve uma reportagem, ouve uma notícia da mesma forma. Você começa, você tem um outro olhar. Quando você discute em aula, nas aulas, as questões contemporâneas, como você colocou, você, com muita teoria por trás, você começa a enxergar de outra forma. Você tem mais capacidade para analisar, para criticar os temas com os quais você vai lidar. Fica mais crítico. É, e eu acho que também capacita na questão prática. Os cientistas, muitos dos cientistas que fazem o nosso curso, acabam criando uma habilidade adquirindo uma habilidade para escrever notícias, para poder divulgar seu trabalho. Muitos dos nossos candidatos, nossos alunos que não são da área de comunicação, vêm buscar essa expertise. Foi isso que a Priscila veio buscar na Unicamp. Ela já trabalhava como jornalista e tinha um desejo que, além das notícias, mergulhar no conhecimento. Pela experiência que você tem com os discentes, que são os alunos, então eu conheço alunos. que são do Brasil e também de outros países, de outros estados, que eu falei do Brasil, mas é do Brasil todo. Além disso, o conhecimento que é adquirido aqui, as experiências do corpo docente que são trazidas para dentro da sala de aula. Então, são reflexões, é um posicionamento totalmente diferente. E não é só isso, ela quer compartilhar o que aprendeu. Sou apaixonada pela minha área, formei em jornalismo e continuei gostando muito da profissão. Eu tenho o sonho de transmitir esse amor e esse conhecimento para outros alunos. Então, acredito que o mestrado é o primeiro passo para que eu possa adentrar e conquistar essa carreira, prosseguir nessa carreira. Ela já segue por um caminho que Cleves conhece bem. Da mãe professora, ganhou gosto por estudar e chegou até o doutorado. No pódio da educação, só benefícios. Eu acho que a principal mudança é de percepção do cenário, do cenário mesmo, do cotidiano. A gente começa a perceber as coisas de uma outra forma, a gente vê as matérias no jornal, a gente assiste sobre política e tem um outro entendimento. Estudar, seguir em frente, percorrer o caminho da sabedoria. A educação pode ser sim sinônimo de vitória. É sempre muito importante as pessoas estarem em busca do conhecimento, porque o mundo está cada vez mais se atualizando, as tecnologias estão avançando bastante. Então é muito importante que a gente não fique parado, que a gente estude e vá se aperfeiçoando. A gente aprende que a vida é muito mais do que aquilo que é nos fornecido, aquelas possibilidades que nós conhecemos. Quando nós adentramos, por exemplo, na universidade, há um mundo de possibilidades que é nos apresentado. em conversar, em pediça, vai nos faced com a� sechs mil TiVAS. aprajão em seguida em seguida e aí em seguida com capacidades Legenda Adriana Zanotto